Um adolescente morreu atropelado agora pela manhã na rodovia BR-153 em Rio Preto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Gabriel Fabrício Santos, de 15 anos, estava indo para a escola e tentou atravessar a pista para chegar ao ponto de ônibus. Ele foi atingido por uma moto que seguia no sentido Rio Preto a Onda Verde. O menino morreu no local. O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido. Ainda segundo a polícia, a vítima morava em um conjunto de chácaras ao lado da pista. O trânsito ficou lento no trecho e a perícia foi até o local para apurar as causas do acidente.